Ai 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 Ô vai bater na polícia, tá maluco? Que cheia da mãe! Meu Deus do céu, esse baixadão aqui me deu um gelo agora Eu até vei Mamãe, vai se lascar O carro deu burro, quebrou a roda aqui agora Mano Tá maluco, zó E aí gurizada Pra quem me conhece, meu nome é Adriel Machado E esse é o meu canal de Drift Virtual Tô aqui com a rapaziada da live E aí rapaziada, dá um oi de geral aí Ó aí a confusão Eita, na hora de falar Tá confusão, imagina andando Como é que vai ser isso aqui ó Ó, o rolê de hoje aqui ó, no mapa do Need for Speed Most Wanted Deram atualizada nesse mapa Também, então ele tá mais otimizado Ainda não tá perfeito, mas dá de usar Né moçada A gente pegou os carros mais apelões Que tinham no Need for Speed Most Wanted Que era a McLaren, a Lamborghini Murciélago O Porsche Carreira GT O Ford GT E o Faísca é o Sargento Cross Tem até a sirene mano Ó, vamos fazer um rachão Vamos tentar dar uma volta No mapa lá, primeiro Deixa eu ver aqui ó, aqui é o mapa geral Mano, esse programinha aqui é top Ó, vamos tentar dar uma volta geral Aqui ó, nesse Mapão aqui que os Rapaziada nem tá vendo aí, mas é o seguinte ó Vamos aqui pra trás, cara esses carros Eu acho que tem tudo na faixa de 500 a 600, 700 cavalos Eu acho que mais forte é 700 e poucos Não, não sei se chega a 700 cavalos mano Carros aí, tirando a polícia, é tudo carro de 2005 ali né Da época do jogo Mais ou menos, vamos ver quem sobrevive a uma volta correndo 100% hein Depois, depois Ó, não, não Teve uns que já bateu antes de chegar aqui É, não Ó, a meta é sobreviver primeiro A polícia faz uma largada Vai lá o polícia Tem que contar hein 3, 2, 1, vai Então é até o estádio hein Nossa, mas um ficou muito pra trás Mas meu carro é muito apelão O carro deu o controle de tração Mas aqui mano Pô, aqui tem que Tem que cuidar muito hein As vezes correr não Não é o melhor aqui velho Nossa senhora Eu já fui Eu já fui Já morreram tudo velho Aí o cara se arrampando O segredo aqui é sobreviver Nossa velho Matidão Esse meu carro é V10 ou V12? É V10 né Fácil ideia Eu acho que é V12 No original do jogo é V12 Mano, o som disso aqui é absurdo Ó, vou colocar um pouquinho na câmera externa Fudeu 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 Bate alguém aqui Ih, mas já morreram tudo velho Ah, meu Deus Tô tarde da polícia aqui Carrelar aqui mas eu tô indo Quer esperar a frisca? Vou esperar Vou esperar Espera O galera tá tudo meio embolado ali ó Vai 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 Deixa eu ver se o O meu carro é mais apelão Vai lá McLaren Abaixo Aqui é retão hein Nossa é muito largo aqui mano Nossa Senhora Nossa Nossa fudeu Aqui vai dar ruim Ui Nossa carrega corre muito mais e morreu Mano Mano, eu conheço muito esse mapa Não do Need for Speed Most Wanted Mas do Need for Speed World mano World eu joguei hein Joguei muito Joguei muito Não consigo pegar não Ai 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 O carro quebrou velho Não sobrevivi Ai 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 Esse carro morreu Nossa eu tô sem uma roda traseira Meu Deus A polícia ganhou né Bora lá mais uma tentativa Vai lá pra rodovia Olha o país que eu ia me olhando Agora tá de me vindo Vai lá quando me ligar a sirene Então vai eu vou contar hein Três, dois Ai policiazinha Ai meu carro é apelão velho Nossa tu já me buscou todo mundo já Meu Deus É aqui o perigo Eu vou empurrar Lamborghini Vai lá Eu vou empurrar Toma Fudeu Morreu Ai Dá tempo Dá tempo Dá tempo Jurei que ia dar ruim ali velho Morrei Nossa eu capotei F Galera Olha o Faísca Ele é bem blind Peguei o atalho aqui Agora ele ia ficar passar mal Vamos embora Vamos lá Tem que buscar o Gui Morreu três Ah não Só a Faísca Os outros que bateram estão aqui atrás na bota Estamos aqui na frente Tá sem vento nenhum ó Porque as hélice ali do Energia eólica tá parada Meu Deus do céu Tá eu e uma Mercedes aqui na frente Voltei hein Voltei hein Voltei hein Voltei hein Vou pegar hein Vamos embora Ai 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 Ih morreu Nossa Nossa os caras distanciaram velho É É Meu Deus Polícia respawnou Mano é muito esburacado isso aqui velho Esburacadão Irregular né Irregular isso Ai 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 Pô e a polícia tá bem igualzinha né Tipo e ela morre e aparece na frente Sim é respawn Igualzinha né No Superfish Olha os caras distanciaram Olha os caras distanciaram Olha os caras distanciaram Nossa a Deu tá lá longe Estou assistindo o carro dele já E eu tô ouvindo a tua sirene já Olha ai Lembre de frear Ah ó ó Eu vou morrer de novo aqui quer ver Ah não né Ah que morreu Morreu um aqui ó Olha lá morreu um Ihihihi Ué fumaceira velho Que massa Ai 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 Oh vai bater na polícia Tá maluco Que da mãe Fudeu Olha lá olha lá Olha o tag Eu vou buscar Dá tempo ainda Dá tempo ainda Meu Deus do céu Esse embaixadão aqui me deu um gelo agora Eu até vei Ah vei Mamãe vai se lascar Nossa põe o embaixadão do Lamborghini Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano aqui tinha que pegar uns carros pra fazer rally velho É Ai cai no valo Nossa 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 Polícia já era Oi Vai ser Tá falta um Vamos embora Vamos embora Eu e você Vamos baixar não Vamos baixar não Nossa Fui Fui Nossa no finalzinho Eu vou morrer Nossa senhora Entrou dentro do chão Ai 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 Ganhei 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 Por punta velho Que confusão mano Que confusão mano Que confusão velho Que confusão velho Que brava roda mano Que brava roda aqui o carro deu banco Que brava roda aqui agora Que burra roda aqui agora confusão, velho. Oh, dava pra fazer um polícia e bandido aí, né? Ah, vai até ficar, sei lá, dois segundos na frente do cara. Parado, três. Parar o carro do cara e deixar ele trancado. Então isso fica pra um próximo vídeo. Vamos lá na outra rodovia lá, ó. Agora é o outro racha lá na outra parte, tem outra rodovia lá, outro loop. Rolezinha agora, hein? Oh, só faltou ter os carros, né, mano? Um tráfego aí, né? Nossa, mano. Olha, 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 olha. Alô, Bruno. Todo mundo morrendo. É, de boa, e vamos sem morrer. Muito bom, muito bom. Que som nojento de fora, mano. De dentro é gostoso esse som, velho. Ai, ai, ai. Quase foi de base. Chacoalha, velho. Ai, 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 ai. Quase quebrou errado. O Ford GT caiu ali, ó. Morreu ali. Morreu? Quase, não, quase que... Bateu só. Direita aqui, ó. Direita, 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 direita. Sai do túnel aí e pega a direita. Espera aqui, espera aqui, espera aqui, espera aqui, espera, espera, espera. Ai, o maluco sentado no fogo, no foguentão. Essa aqui tem mais curva, hein? Essa aqui vai ser pior. Não, essa aqui vai dar morte com certeza. Assim que juntar as duas faixas aqui, eu vou, eu vou parar o carro. Nesse pedágio aqui, ó. Vamos alinhar todo mundo aí. Ô, jaguara. Esse é um zera. Vamos alinhar, hein, no fim do meio fio ali, ó. Onde a polícia tá, ó. Isso. Ó, Faísca, você dá a largada então. Tá, eu vou sair depois que meu carro é a pelão. E uma volta até aqui. Vai lá. Eu já vou ligar a serena, hein. Três, dois, um, já. Ó o outro. É pegar a esquerda ou a direita? Qualquer uma. Se mantenha na rodovia. Já que a direita piora aqui, ó. Vai lá, né? Vamos embora. Nossa, já tá caindo já o gato. Gato morrendo. Ai, ai. Toma. Eu vou andar bem seguro, mano. Não vou morrer. A meta é essa. Nossa, já bate. Ui, papai. Essas rampadas é jaguara, hein, mano. Ai, 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 ai. Morrei. Ai, queijo da terra. Ó, não bateu. Ai, sai do pé da mãe. Distracionou. Sim. Nossa. Eu vou atrapalhar o gui para a rapaziada alcançar nós. Oh, que bom. Para. Nem morreu. Bateu, bateu. Guizinho. Ai, dai. Ai, dai. Olha aí, velho. Ele nem mexe. Nossa, ficou um para trás. Ele vai ganhar, velho. Eu vou buscar ele. Eu não acredito. Vai, vai. Vai buscar mesmo. Ai, sim. Vamos lá. Achei, vai. Eu sei que eu encerro você. Ai, 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 ai. Tengo lugar. Que louco de fazer, mano, eu bati no Gui, nem mexe o carro dele, olha que miserável, agora mexeu, ah, que comédia isso aqui, mano, tinha que ter uns circuitos, né, mano, pra fazer, ia ser engraçado, velho. Aquele copo, peguei, vamos ver. Cara, não tem fome, velho, o barulho do motor do Adriel me deixa surdo, velho. É, esse vídeo eu vou encerrar aqui, então, rapaziada, valeu aí, ó. Valeu, valeu. Fizemos uma corridinha, ó, sem morrer lá embaixo, ó, nesse circuito aqui, e outra corrida nesse circuito aqui. Então agora vamos ver se a gente faz um pega-ladrão aqui, eu acho que não vai dar bom não, mas vamos ver então. Até o próximo vídeo e... Falou! 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 Obrigado.